O Edgar Silva é doutorando no PIUD-ISTE, no Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica Portuguesa, a instituição na qual está afiliado. No projeto de doutoramento, trabalha o tema dos católicos da Revolução, tendo como problema central a trajetória do catolicismo social ao compromisso político. O título do projeto de tese é Vendaval de Utopias, do catolicismo social ao compromisso político em Portugal, de 1965 a 1976. Os católicos da Revolução e o PCP. Em articulação com a sua problemática central, estuda o movimento social de apoio aos presos políticos durante o Estado Novo. Obrigado, em primeiro lugar, também pelo convite, pela organização. Esta é uma parte de uma abordagem que se integra no projeto doutoramento, que já foi referido, e esta abordagem tem este tipo, os católicos e as catacompas no Estado Novo. O título poderia ser outro, poderia ser os católicos das catacompas durante o Estado Novo. Porque, na verdade, ao contrário de uma tese sobre a Igreja no Estado Novo, que a Igreja foi salazarista, àquela tese do nacionalcatolicismo. Ao contrário dessa tese, na verdade, houve uma Igreja que não foi indiferente ao problema da repressão política, da feroz repressão política. Houve uma Igreja que foi vítima da violência preventiva, da violência punitiva e da violência exterminatória. Utiliza esta distinção, ou estes três conceitos, violência preventiva, violência punitiva e violência exterminatória. Parece interessante e é uma distinção conceptual. Fui buscar cavoco de um recente livro de Fernando Rosas sobre Salazar e o fascismo, publicado agora em 2019. E, na verdade, houve esta Igreja que foi vítima a exterminatória, claramente aquela em que a violência implicou eliminar, pôr em causa a vida. O caso do padre Lindo Guimarães, assassinado no dia de Natal, em Angola, em 69, é um desses casos da violência exterminatória. Podíamos falar de outros. A violência preventiva tem a ver com tudo aquilo que foram as situações de fiscalização, de censura, de acompanhamento da atividade dos católicos nas suas reuniões, nas suas intervenções, onde existe vasta documentação. Começo pela apresentação da pintura de José Escada. José Escada foi, como pintor dos meios católicos, foi também um militante católico e que teve intervenção, que foi um dos subscritores de um importante documento de crítica às formas de tortura e de tratamento conferido aos presos políticos, num documento importante de 59. O objeto desta análise, analisar como as prisões e o problema dos presos políticos durante o recente de Salazar e Caetano, comportam elementos relevantes de análise sobre a participação política dos católicos e acerca dos contributos da Igreja Católica na transformação da sociedade portuguesa. Os objetivos que temos, estes três principais objetivos nesta abordagem, identificar linhas e etapas da mudança de compreensão quanto à natureza do regime por parte de setores do catolicismo. Em segundo lugar, perceber como, da interpretação da repressão política, demanam ou demanaram registros plurais e diversas trajetórias do ser Igreja durante o Estado Novo. E considerar como o Estado Novo perde força material de apoio do catolicismo ou de setores do catolicismo, na relação próxima com a desafetação provocada pela experiência das catacultas. O Eduardo Nery é também um intelectual católico, pintor, e que fez esta pintura que depois vai ser importante, vai ser referência, sobretudo pela Comissão Nacional de Socorro aos Espíritos Políticos, a partir de 69. Questões conexas. Qual o alcance dos impactos do sistema repressivo na consciência cristã? De que forma as catacumbas do regime constituíram lugares de revelação do medo, de formação de coragem, da confiança, das militâncias também, de omissões ou contradições entre os católicos e o interior da Igreja, de dinâmicas de solidariedade, com significativo ou com alcance significativo e importante para a interpretação? E até que ponto setores do catolicismo não se acomodaram, nem se deixaram focar por alegados benefícios resultantes de uma permitida proteção oficial e institucional do regime à Igreja Católica? Sobre as fontes, este é um desenho de Malagatana, ele tem um conjunto de desenhos feitos na prisão, que estão na Fundação Márcio Soares, e esse conjunto de desenhos da prisão são de uma força estética e ética impressionante. É um questionamento brutal. Este é a atenção do isolamento. Nas fontes vamos utilizar como referência tudo o que foram entrevistas de presos políticos, nas fontes documentais impressas, a correspondência publicada e outros registros produzidos na prisão, também, para além das entrevistas, memórias e depoimentos, e depois de natureza arquivística, pública e privada, o arquivo do Museu do Aljube, o fundo de Oliveira Salazar e o fundo do Marcelo Caetano, que estão na Torre do Tombo, o centro de documentação 25 de Abril e a Fundação Márcio Soares. O João Abel Manta também estive preso. Este é um dos muitos desenhos dele na prisão, feitos a partir da prisão. Este em 48, na Solitária, em Cixias. Três pontos para ter tempo. Um primeiro, como nomear os lugares do silêncio e do medo, a partir da prisão. Da noite que cobres de Portugal, esta é um extrato, uma pequena frase, da carta do padre Joaquim Pinto de Andrade, um católico preso por várias vezes. É uma carta do António Ferreira Gomes. Na prisão e a partir da prisão, o Júlio Pumar também esteve preso e tem vários desenhos, uma coletânea de desenhos, publicada, exposta, ainda antes do 25 de Abril, desenhos da prisão de Júlio Pumar, também que são incêndios, que colocam a questão de como é que se pode expressar o medo, o esvoamento, o prolongado silêncio, os sentimentos de abandono, de desespero na escuridão do cárcere. Como dizer, o desgosto da separação, da ruptura radical com os outros, com a vida que ficou para trás, que ficou lá fora, o medo da tortura, o medo de não resistir, o medo da traição, o medo de falar. Há um poema do Jano Portesal, publicado no Avante, de um preso, que é um soneto, que neste dilema, neste medo, antes do interrogatório, trinca a língua, corta a língua, para que não incorra na possibilidade de falar. Este é um outro desenho, o sonho do preso de uma lagatana. Como dizer, depois, também, os sonhos daqueles que ficaram lá fora, as reações da família, da igreja, do trabalho que se perdeu, dos rendimentos que se perderam por parte dos familiares. O medo, o medo daqueles que depois foram, foram traidores, delatores, falaram, o sentido da culpa, o drama da culpa, a vergonha de si, quem sabe dizer, do abal das lágrimas geradas, pelo que era conviver com o abogeto e o nauseamundo dentro de si. A prisão, também, como lugar de crise de fé, das crises de fé por parte dos cristãos, esta é das cartas da prisão do padre Mar de Oliveira. Viveu momentos duros de abandono, de quem se sentia abandonado pela instituição, pela igreja, escrevia ao bispo e que não respondia, essa sensação de abandono e diz ele neste destrato e sem ter quaisquer notícias que sejam pessoalmente agidas pela igreja que pertence. Chego-os quase a pensar que se esqueceu de mim. Não é verdade, eu sei, mas tal facto vem dando tanto que pensar. As cartas da prisão dele, os textos são também interessantes. A prisão como lugar fraturante. Diz-me no Teotónio de Pereira o grupo dos católicos, numa sua entrevista, o grupo dos católicos nunca se preparou psicologicamente para uma situação de tortura mais violenta. É que, ao contrário dos comunistas, por exemplo, esta foi uma das entrevistas, os comunistas discutiam a questão da prisão, preparavam-se duramente para a possibilidade da prisão. Os católicos tinham esta ideia, há de haver alguma complacência, isso é uma questão mais para os comunistas, connosco, e nunca se prepararam a sério para esta possibilidade. E a prisão foi terrível para... o teste da prisão foi terrível para muitos dos católicos. Padre Teixeira da Fonte preso, César Teixeira da Fonte preso em 1936. Preso no Funchal, no Forte do Lazareto, veio depois para Caxias, teve vários anos presos políticos. Na sequência da Revolta do Leite na Madeira é preso, houve um conjunto de pessoas do povo que se revoltaram, se organizaram implicavelmente, o regime intervém no sentido de reprimir essa revolta, o Padre Teixeira da Fonte foi um desses presos. A sua prisão, peço desculpa por não ter a fotografia prisional que pediu, um problema por parte da Torre do Tombo, esta já é uma fotografia, quando fui preso era um jovem. A fotografia dele, a fotografia prisional, da ficha prisional, é fabulosa. Isto é já de muito idoso, não conseguiu ter fotografia, a Torre do Tombo pode-me fazer chegar, mas já não há tempo desta intervenção. O impacto da prisão para os católicos, o Padre Teixeira da Fonte, a prisão mudou completamente a sua consciência, a sua visão da vida, do mundo, do regime. Maria Eugénia, Maria Eugénia, Varela Gomes, fui presa, também, mas particularmente a prisão do seu marido, gente que vem dos setores católicos, na sequência da Revolta de Ceia, depois de Banja, fui preso, a prisão mudou completamente a vida, as suas convicções. Ela tem toda uma formação como assistente social, na escola de formação social, aluno do Padre da Bela Verzinha, uma católica, mas a prisão muda por completo as convicções, torna-se uma das mulheres mais ativas na defesa dos serviços políticos em Portugal, a vida mudou por completo, graves dificuldades, carências financeiras, falei numa das entrevistas com um dos advogados dos preços políticos, dizia, naquela casa, nesta casa, passou-se muita florinha, e era uma gente, era de uma família abastada, favorecida, a prisão alterou completamente a vida, e a consciência. Esta é uma das várias fotos prisionais do Joaquim Pinto de Andrade. Pris político, a sua prisão é um caso diferente, um processo completamente diferente, criou um grande movimento internacional de solidariedade, o Dom António Ferreira Gomes escreveu, testemunhou, houve dois bispos portugueses que foram testemunhas abonatórias, para além do António Ferreira Gomes, o Dom João Saraiva, Bispo da Madeira na altura, solidariedade dos bispos angloanos, é um processo diferente, as várias prisões, em vários processos, são transfiguradores da sua vida, mas há uma outra rede de solidariedade, o Arcebisto de Luanda que escreveu, que intervém, tem um papel importante, no Dom António Ferreira, um outro católico preso. A tortura foi brutal. O Levi Batista, advogado dos preços políticos, que às prisões, contactava com esta gente, dizia, esta ideia de que tortura eram os comunistas, eram os parários, os intelectuais eram diferentes. A tortura foi brutal. Brutal. O nome do Teotão Ferreira era Luís Moita, e diz o... diz isso nessa entrevista, o Levi Batista, as pessoas... Era tal nível extremo de tortura, as pessoas deixavam de ser pessoas, era a coesificação da pessoa, era uma bestialização do tratamento. Maria da Conceição Moita, outra das católicas, aqui a questão da natureza repressiva do regime, a dimensão e a violência, o impacto teve depois do ponto de vista vivencial e do ponto de vista da consciência cristã e da intervenção enquanto cidadã, enquanto cristã. O paradigma da crítica ao regime e da solidariedade com os preços, que é o primeiro nível de intervenção dos católicos no Estado Novo relativamente à repressão. Há dois tipos de compreensão da repressão. Um primeiro nível de intervenção que é de crítica ao regime. Esta é uma carta, é um extrato de uma carta de um grupo de católicos de Portugal em 65 e que foi distribuído durante a sessão conciliada. Diz, entre as frequentes prisões que regularmente a polícia faz, sempre que incluindo algum católico, ele é logo apodado comunista como justificação para a opinião pública a fim de se iludir a existência de uma corrente católica da oposição. Era o primeiro nível que era... Ah, isso eram comunistas. Há um segundo nível de intervenção que está aqui nesta carta do Carriol Sergeira em 67 é quando da detenção dos católicos de uma cooperativa a Pragma. Não tenho tempo para desenvolver. E diz ele, logo tive notícia dos factos de relativização policial contra a Pragma, alguns dos seus membros procurei informar-me devidamente. Não me era indiferente o acontecimento dado à qualidade de católicos de alguns atingidos. Porém, no caso presente dado o caráter da Pragma, só uma coisa podia ser a minha preocupação na liga da minha missão e dever. Que tudo se esclareça a bem da verdade e da justiça. A perspectiva que depois boa parte de setores da hierarquia vão defender e que está aqui nesta carta que foi dirigida em resposta à ação católica ou à JOC é esta ideia. eles não estão a agir em nome da Igreja Católica a cooperativa é uma iniciativa deles portanto eu não me vou intermuter faça-se justiça. Há, no entanto, um gradual despertar de uma consciência cristã para a natureza repressiva do regime que gerou uma outra consciência política. Existiam as campanhas de estonariedade desde os países políticos dos anos 30 pela amnistia pela libertação dos presos no entanto momentos importantes esta carta de Dom João Alves Correia da Silva bispo de Leiria que escreveu ao Presidente da República apelando à delência no tratamento dos manifestantes da Reina Meia Grande um documento importante em 55 que é um pedido da amnistia para os presos políticos entregues na Assembleia Nacional assinado pelos bispos de Aveira e de Coimbra e por 12 sacerdotes uma carta de 45 católicos a Salazar em 59 que criticam é um documento mais viamente e que é uma viragem nos processos de crítica ao regime a forma que é a partir da questão da consciência a consciência do cristão não permite pactuar com estas formas brutais de violência no sentido que a consciência leva a um intervir faça um ignorável este documento de 60 que é um grupo de católicos que lança um documento o Estado Novo persegue os católicos o protesto contra a prisão de católicos em 67 o outro importante que é a morte na prisão de Daniel Sousa onde tinha sido estudante de unogia foi morto na prisão depressava de assistência porque tinha problema de asma morre na prisão isso gera um movimento enorme de solidariedade de intervenção a ida do Dom António Ribeiro também depois da Capela do Rato a PIDE tem uma força não escrita de esponhal que não é de subestimar estou a terminar porque o tempo não o permite este é um documento de 59 que marca uma carta dirigida a São Nazário um dos documentos mais importantes a partir desta questão da noção de consciência cristã que se constitui depois num eixo crucial da politização certos do catolicismo apesar de haver um histórico anterior mas isto é um momento de viragem a partir destes argumentos procedendo de acordo com as exigências da consciência os problemas graves que se põem à consciência exigem uma intervenção que o estudo custar há depois um outro momento que é um outro paradigma da parte dos cristãos para a parte dos católicos que é passar do paradigma da ruptura passar ao paradigma não só de achar o da solidariedade da denúncia e da solidariedade e passar ao paradigma da exigência de ruptura e da exigência de derrubo do regime este documento a quando da detenção do padre Felicidade Alves é revelador dessa atitude durante 40 anos é um extrato da carta subscrita de 21 sacerdotes católicos em 70 durante 40 anos fomos convidados a calarmos em nome do bem supremo da harmonia e da paz pensamos que a fidelidade do evangelho nos obriga a denunciar as injustiças e os erros apontados não mais serviremos para incensar o regime esta é uma frase fortíssima não mais serviremos para incensar o regime um outro momento importante a intervenção isto aqui por parte dos católicos também nessa segunda que é o momento da exigência de retura e de queda do regime Sá Carneiro na Assembleia Nacional com os deputados de aula liberal denuncia este é um instante da carta do seu requerimento da Assembleia Nacional denuncia a atuação da polícia política e requeriu constituição de uma comissão eventual de inquérito ao regime prisional o problema dos presos o problema da repressão por intervenção da Comissão Nacional de Escorro aos Preços Políticos foram visitar deputados foram visitar queixias foram visitar as prisões assumiram compromissos para a elaboração do Instituto do Preço Político isso não foi por diante mas a comissão de inquérito foi requerida embora chobada e tiveram uma discussão muito frontada da Assembleia Nacional e este é um fator que levou à decisiva desvinculação à admissão até de enquanto deputados da Assembleia Nacional esta questão dos preços políticos foi uma questão onde eles que acreditaram numa liberalização do regime numa renovação do regime eles enquanto católicos a partir desta questão não só mas particularmente desta questão dos preços políticos passam a um registro que é da exigência de ruptura a desacreditar na possibilidade de termir as conclusões já não apresento apresente-se só as conclusões esta é uma pintura do escada dá-me só licença para apresentar foi só dois minutos que aconteceu mesmo é uma pintura fabulosa do escada que estava no início é ele como católico é um desenho uma pintura no dia 25 de abril desenhado no dia 25 de abril tem uma força simbólica que me parece muito interessante conclusões três rápidas telegráficas configurou-se uma longa história de violência preventiva e de violência primitiva e por que não dizer de violência exterminatória durante o Estado Novo que vitimou setores do pedagogismo primeiro segundo à medida que sim que encerrou a repressão em Portugal as prisões foram um dos fatores geradores de compromisso político de setores católicos desde logo pelo que provocavam de indignação solidariedade com um papel decisivo não só na gestação de uma outra consciência social e política como também na compreensão da natureza do regime terceiro e último a repressão política foi um dos fatores da progressiva da perda de força material de apoio ao regime correspondeu a um dos vetores de desafetação de setores do católicismo em relação ao Estado Novo e uma das razões do alargamento do caudal do movimento pela democracia em Portugal peço desculpa do caudal do caudal do caudal do caudal do caudal Obrigado.